bom galera continuando a série de divulgação aqui do canal do de paula games canal voltado aos games retros antiguinhas uma série de divulgação dos meus canais parceiros os caras que são parceiros fiéis aí que estão comigo algum tempo já não falha e tamo junto aí então nada mais merecido que uma divulgação zinha básica e para ver se dá uma força aí chegou a vez o totalmente nerd é isso aí nerd chegou sua vez cara então vamos já começar a acompanhar uma intro sua aí tá aí a entro do canal do totalmente nerds lembra até uma disco nada na época da década de 70 80 aí o sonzinho tá bem bacana aí é totalmente nerds ele tá comigo já há algum tempo e mostrou-se aí que é um parceirão aí do meu canal então tá na fila aí chegou a vez de tá sendo feita a divulgação do canal dele aqui vamos dar uma olhadinha aqui na guia sobre ele está com quatro mil quatrocentos e oitenta e quarenta e oito inscritos tá com a gente aqui desde 2013 daqui a pouquinho três anos é meu querido é três aninhos aí de sucesso diga-se de passagem tá aqui na descrição o pessoal do youtube beleza beleza né parceiro me chamo th e sejam bem-vindos ao meu canal de games então galerinha se curte os meus vídeos deixe seus likes se vocês não são inscritos no canal estão gostando de conteúdo se inscrevam para receber meus vídeos direto nas suas boxes aqui o editor de vídeo que ele usa ele mais 99,9 por cento né da turma sony vegas editor de áudio placa de captura configuração do pc e 3 da xuxa a 6 sim que é da xuxa que ele não sei vai 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 me enganando aí memória 4 giga o headset que ele usa e as gameplays aqui dos consoles aqui do xbox 160 ps3 jogos e pc e usa aí os antiguinhos também super nintendo ds e o game boy advanced tem o link aqui do google mais dele vamos dar uma olhadinha então agora na guia playlist na playlist dele tem esse de infinite que está atualmente fazendo a jogatina é o ultimate homem-aranha e tem aqui da disney fit 3.0 star wars lego hobbit e vamos dar uma olhadinha agora nos vídeos que ele que ele já enviou aqui tem bastante aqui do é ele está numa série do lego marvel aqui lá tem marvel vingadores bem bacana alguém bem divertido vale a pena acompanhada e obviamente não fica só nisso né gente tem roda que ligo o jogo com este erro esse aqui é bem bacana esse dragão creste tem games bem atuais também como fifa 2016 ela aceitou o desafio aí foi pra cima vale a pena dar uma dar uma curtida assistida no vídeo da força para o total do canal totalmente nerds aqui do meu parceiro aqui do canal né 5 é o parceiro tem certeza que é parceiro de outros também mas quem não for parceiro dele ainda gente vamos dar força aqui aumentar a parceria aí divulgação do canal vamos ajudar a ser ajudado aí também que a união faz a força nem ficar sozinho vai morrer sozinho aí como eu sempre digo aí tem outros games aqui chama king master tem esse vídeo que ele fez aqui sobre um aviso aviso que acabou ficando ausente aqui com os vídeos problemas pessoais dele aí tal explica um pouco é graças a deus existe vida né gente fora do youtube fora da internet então a gente está sujeito a ter qualquer tipo de problema aí mais importante é resolver e conseguir voltar com tudo na nativa e a maioria dos games aqui como vocês podem ver são jogos mais atuais não são jogos pesados jogos ultra mega power e tal mas são jogos mais atuais o foco do canal em si não é nos retrogame está assim como meu e e outras pessoas aí tem alguns são mais ativos mas a maioria não é tenha que ninguém clássico é cavaleiro do zolíaco isso aqui é lá da tv manchete quem quem teve o prazer de assistir aí sabe que eu tô falando tem tem sempre um um clássico aí que tá não importa se é novo não é que importa é a diversão tem jogo do batman tá abrindo o o governo batman que comprou o diabo e o diabo 3 em se abriu três vou te dizer que game louco da é gente é que mario kart 8 então o canal dele aqui é bem ver diversificado bem bacana tá precisando uma força para o seu canal fale com ele ajude ele que ele também vai te ajudar gente beleza então totalmente nerds tá feito a propaganda aqui do seu canal espero que tenha ajudado se eu falei alguma coisa aqui meu querido só falar dá um toque que a gente se vira a gente arruma e é nós não é é é é Legenda por Sônia Ruberti